É brilhada, parabéns pra você, nossa nossa querida, muita felicidade, muito bem, é brilhada. É brilhada, tudo do competidor é pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A, T, E, O, a menina, e mais anos, o azar é só dela, cada ano que passa ela fica mais velha. Imagina os irmãos dela Eeeeeee Imagina os galetes Abaixa, preta Abaixa Eeeeeee É um pilote Soprando de longe Viva Eeeeeee